Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Pessoal, vou fazer mais um vídeo de utilidade pública aqui no meu canal. Nesse canal pessoal aqui eu posto vídeos sobre assuntos aleatórios. E hoje eu quero falar sobre como você eliminar o seu financiamento 10 vezes mais rápido. Não sou preparado em assuntos contáveis nem nada, mas eu aprendi isso com a vida mesmo. O melhor investimento que você tem para fazer é sempre eliminar todas as dívidas que você tem. Não pense em investir em qualquer coisa se você tem dívida. E querendo ou não, financiamento é uma dívida. Mas os juros do financiamento são absurdos. Suponhamos que você fez um financiamento. Eu vou falar algo parecido com o que eu fiz aqui no meu apartamento. Tem apartamento simples, moro em Osasco. Financiei mais ou menos 100 mil reais. 360 parcelas, ou seja, 30 anos é muito tempo. E a parcela, a minha gira em torno de 1.300, mais ou menos. Então eu arredondei aqui para mil reais. Você tem uma dívida de 100 mil reais, certo? Cada parcela que você paga, a parcela mensal sua, ah, eu pago ou é débito em conta, é mil reais. Eles não abatem mil reais do valor que você deve. Eles abatem mais ou menos 30% do valor que você está pagando apenas. Ou seja, cada parcela mensal que você paga, de mil reais que eles descontam de você, 300 conto vai ser abatido daqui e 700 conto é de juros. Por isso que é só você fazer o cálculo. Peraí, eu estou devendo 100 mil. Se a minha parcela é mil reais, 100 meses eu pagaria, né? Por que eu tenho que pagar 360? Porque você paga muitos juros. No final dos 30 anos, os 100 mil que você pegou vai ser 300 conto. Você perdeu 200 mil. Qual que é a dica que eu vou te dar aqui? Se chama amortização. É uma coisa que muita gente sabe, mas a maioria não sabe. Uma amortização é uma forma que você tem de ir pagando além da tua parcela mensal. Você tem o seu financiamento na Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, sei lá. Você vai procurar o aplicativo de habitação do seu banco e normalmente eles não divulgam isso porque eles querem que você fique refém deles por 30 anos. Você vai procurar o seu aplicativo e vai procurar a opção de amortizar. Vou fazer isso já já no meu celular aqui para mostrar como que é. Cada parcela mensal que você paga, eles vão abater só uma merreca do que você deve, não o valor total. Só que quando você usa um dinheiro para amortizar, o valor que você está pagando realmente equivale ao valor que vai ser descontado dali. Qual que é a regra aqui? Cada real que te sobrar, você vai usar para amortizar esse valor que você está devendo. Duda, mas tem que ser quanto? Mil reais por mês? Quanto você quiser. E aí que vem a jogada que eu fiquei maravilhado quando eu descobri. Quando você paga a parcela mensal normal da sua conta, que é mil reais, aqui de 360 vai diminuir para 359. Mês que vem você vai pagar mais uma, vai diminuir para 358. E assim você vai ficar pagando por 30 anos. Quando você pega um valor para amortizar, cada quantia equivale a muito mais do que apenas uma parcela. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com juros. E quando eu amortizo, eu não estou pagando juros, eu estou pagando tirando daqui mesmo, do que eu devo. Por exemplo, se você botar mil reais a mais, além da sua parcela, você não vai diminuir uma parcela aqui. Normalmente você diminui cinco. É um negócio absurdo. E eu posso dizer aqui, eu vou te falar, eu sou um cara normal, eu não sou rico, não sou playboy, estou gravando aqui, descalço, relaxa. Você não precisa ser rico para eliminar o seu financiamento em 3 anos. É 30. Você consegue eliminar ele em 3 anos. Você não precisa ser rico. Você só não pode ser jegue. O que eu estou querendo dizer com ser jegue? Você é um pobre que gasta mil reais num tênis? Na boa, meu, você é jegue, cara. Sério, você é jegue. Então você tem que ser mais inteligente com as suas finanças e gastar com o que é realmente útil. Porque senão você vai ficar pagando de 100 pau, você vai gastar 300 e poucos mil reais no final do seu financiamento. Você tem que ser mais inteligente. O que eu quero dizer? Qualquer dinheiro que te sobrar, sobra 200 conto, vai para amortização. Às vezes, 200 reais é o suficiente para bater uma prestação inteira, que é mil. Eu vou te mostrar no celular já já. Décimo terceiro, caiu? Bota para amortizar. Ganhou um bônus na empresa? Bota para amortizar. O que eu estou pensando em fazer? Eu tenho um carro. Meu carro deve valer uns 25 mil. Estou pensando em vender meu carro para pegar um carro mais simples, para ganhar uma grana em cima, para bater aqui. Porque se eu consigo dar 10 pau, cara, eu abato muitas parcelas. E em apenas um ano fazendo isso, de dar 200, 400, 500, de 360 meses que eu tinha, eu já diminuí para 170. Diminuí praticamente 15 anos do meu financiamento em apenas um ano. Então vamos lá, que eu vou mostrar agora para vocês pelo celular. Eu estou aqui na minha tela e aqui está aparecendo, ó, quanto eu estou devendo. 97 mil, sendo que eu tenho 164 parcelas ainda. O total que eu financei foi 136 pau e aqui é os juros. E, mano, esses juros, ao longo de 30 anos, é muita grana que você está jogando fora. Aí eu venho aqui, ó, serviços, amortizar. Aí eu tenho duas opções, prazo ou prestação. O que é isso? Quando eu escolho amortizar pelo prazo, quer dizer que eu quero eliminar as parcelas que estão lá no final, para que fique menos parcelas para eu pagar. Agora, quando eu escolho prestação, eu vou dar uma grana para que as minhas parcelas fiquem um pouco mais baixas. Por exemplo, hoje minha parcela está 1.281. Se eu der uma grana aqui para diminuir na prestação, pode ser que a partir do mês que vem minha parcela fique 1.100. Sempre opte pelo prazo. Por quê? Porque é os juros de 360 meses que fera quanto a grana. Então venha sempre no prazo. Vou fazer alguns exemplos e você vai vendo aí na tela. Se você reparar, minha parcela mensal é 1.281. Se eu der um valor menor do que isso para amortizar, ele pega mais parcelas do que é o valor mensal, que é 1.281 e só elimina uma. Lembre-se assim, não precisa ser uma grana alta. Ah, esse mês veio 1.000 reais. Não, não. Às vezes você bota 200 reais e você já elimina uma. Agora pensa comigo. Se cada parcela mensal você elimina uma e se você der 200 reais a mais por mês já elimina mais uma, se você der 200 contas a mais por mês, os 360 meses já vai reduzir pela metade. Então em vez de 30, você vai quitar o teu apartamento em 15 anos com 200 contas a mais. E se você pensar, os juros é tão absurdo que não tem nenhum investimento que vai te dar um lucro tão grande quanto quitar isso. Se você pensar que o teu financiamento é 100 balas, você vai pagar 300 e pouco, são 200 e poucos mil reais que a gente está falando. Não é melhor você quitar isso e deixar de ter que pagar esses 200 e poucos mil em juros do que resolver investir em alguma coisa? Opiniões. Cada um tem a sua, eu estou dando a minha. Então fica essa dica, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, mas se for uma dúvida muito técnica eu não vou saber, como eu falei, eu não tenho formação de contabilidade nenhuma, é só aprender com a vida isso aqui mesmo. Valeu galera, um abraço.